Prontinho, meninas, voltei aqui pra gente terminar o nosso trabalho, né? E agora a gente volta aqui com a fitinha vermelha, vamos medir aqui, nessa próxima carreira, a gente vai tá medindo três vezes o comprimento do tecido, né? Na fitinha vermelha, e a gente vai vir aqui, ó, e vamos contar uma carreira, na próxima a gente vai pegar quatro pontos de início. Pegou os quatro pontinhos, vem aqui na parte de baixo, ó, pega a primeira perninha, vamos lá na parte de cima, pega os dois pontinhos. Volto aqui, pega a perninha que eu deixei, ó, puxo, torno, vem do lado, pega ali a primeira perninha. A gente volta aqui, ó, pega os dois pontinhos na parte de cima, mais uma vez volto aqui na parte de baixo, venho aqui, ó, e já pego ali também dois pontos. Vamos lá na parte de cima agora. Volto aqui, ó, pega a perninha que eu deixei, peraí, vem aqui do lado, ó, e vou lá na parte de cima. Agora eu volto no mesmo lugar, e mais uma vez aqui na parte de baixo. Pegando a primeira perninha. Agora é só vir aqui na parte de cima, ó. Encaixa aqui na parte de baixo, e pula quatro pontinhos de separação pro próximo motivo aqui, ó. Tá vendo? E aqui é só iniciar novamente aqui, ó, o próximo motivo. Vai ficando assim, eu já vou voltar com essa carreirinha no final. Pronto, agora já cheguei aqui, ó. Agora é só finalizar essa carreirinha. E olha aí, já começa a dar pra vocês ter, pra vocês verem e ter uma noção aí de como que vai ficar esse bordado, né, como é lindo. Vamos vir com o velo de folha, medindo aqui uma vez e meia. Já vem aqui no comecinho, ó. Peraí. Aqui pego os quatro primeiros pontinhos aqui, ó. Aí eu já seguro a ponta, né, e puxo. Puxei, ó. Agora é só passar aqui por trás, ó. Dos pontinhos, fazendo a voltinha pra fazer esse contorno bonito, né. Olha pra vocês verem como que esses dois tons, né, esse verde com esse vermelho, fica maravilhoso. Vão ignorando o barulho aí, porque o Noah hoje tá ajetado. Aqui vai chegando o horáriozinho de dormir também. E aqui, ó, é só pegar esses quatro pontinhos ali, ó. E passar por cima, ó. Ajeita a fitinha pra passar por cima e já começa aqui do outro lado, fazendo a mesma coisa, ó. Vou adiantar e já volto. Prontinho! Vamos aqui, ó. Caminhando pro final. E agora é só chegar aqui em cima da fitinha vermelha. E completar a carreira, ó. Tá vendo como que ficou? Vamos vir com a fitinha vermelha novamente, medindo aqui duas vezes e meia o comprimento do tecido. E mais uma mãozinha. Não chega a ser três vezes, tá? Então, aqui a gente vai vir aqui, ó. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta carreira, a gente inicia aqui, ó. Pegando quatro, cinco, seis pontos de início, ó. No último, a gente pega só a primeira perninha. Agora, a gente vem aqui, ó. Na parte de baixo, são dois pontos. A gente vai trabalhar aqui, ó, dessa forma. Só com as perninhas de dentro, ó. Uma. Duas. Três. Na quarta, na última aqui, a gente pega as duas perninhas, ó. Agora, eu venho aqui no meio, ó. Pego a primeira perninha. Pulo a carreirinha verde, venho na parte de baixo e pego os dois pontos, ó. Volto aqui, pego a perninha que eu deixei. Vou puxar. E agora, eu vou na parte de cima, ó. Vamos subir aqui as nossas quatro voltinhas, ó. Vamos subir aqui, ó. Uma. Duas. Três. Pera aí. Três. E quatro, ó. Tá vendo? Agora, é só descer fazendo as mesmas repetições, ó. Uma. Duas. E vamos fazer assim até o final. Vou adiantar e já volto. Pronto. Vamos aqui, subindo aqui, ó. E fazendo as nossas últimas pontinhas aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Terceira. E agora, eu venho aqui e faço a minha quarta voltinha, ó. Finalizando aqui na parte de cima. Pronto. Carreira finalizada. Carreira finalizada. Ficou assim, ó. Agora, é só voltar com a fitinha chocolate, medindo três vezes. Vou introduzir aqui, ó. E agora, a gente vem atrás da última fitinha vermelha. Na última carreira. Vamos dar uma franzidinha. E pegar aqui mais um pontinho na frente, ó. E agora, é só puxar. Puxei, ajeito. Agora, venho aqui, ó. Na parte de baixo, ó. Pego a primeira perninha. Vou na parte de cima. Torno, vou voltar na parte de baixo. Mais uma vez. Volto na parte de baixo e pego uma perninha. E é sempre assim. Vai na parte de cima, volta na parte de baixo. Ó. Mais uma vez. E agora aqui, ó. Vem do ladinho, ó. Vamos subir agora dois pontinhos, ó. Agora, ó. Vamos contornando dessa forma. Vem? Aqui, ó. E agora, eu venho do lado e pulo quatro pontinhos de separação, ó. Pulei os quatro pontinhos. É só descer aqui do ladinho, ó. Seguindo... Os mesmos... Orientações que eu passei, ó. Dessa mesma forma. Ó. E aí, não tem segredo. É só fazer dessa forma até o final. Eu vou adiantar aqui, ó. E já volto. Pronto. Agora, a gente vai ajeitar aqui, ó. Os últimos pontinhos. Olha aí pra vocês verem. Ajeito. E agora, eu já venho aqui, ó. Pra parte da finalização. Passando aqui, ó. Por trás da fitinha vermelha. Agora, a gente dá uma franzidinha assim, ó. No tecido. Só pra acompanhar mesmo aqui. E aí, a gente ajeita. Corta a ponta. Ficou assim, ó. Olha aí pra vocês verem. Vamos voltar com a fitinha vermelha. Medindo aqui três vezes o comprimento do tecido. E a gente... Pera aí que deu um novozinho aqui. A gente vem aqui, ó. Atrás da última fitinha vermelha. Vamos sair aqui nesse intervalozinho. E aqui, a gente segura as pontinhas que já estão aqui no lugar, né. Pra não... Não escapulir. E vamos puxar. Agora, é só vir aqui, ó. Na parte de cima. Como são dois pontos, ó. A gente vai trabalhar as perninhas de dentro. Gente, ignora essa criança conversadora, hein. Vamos aqui subir três voltinhas, ó. Pra fechar o nosso coraçãozinho. Duas. Aí, aqui na parte de cima, ó. Três. Vem aqui na parte de baixo, ó. Pula uma carreira. E aqui a gente faz... A parte do meio do nosso coraçãozinho, ó. Só voltar aqui no meio. Ó. Venho aqui. Torno voltar aqui no meio. Venho do lado. Pego os dois pontinhos. Sempre com cuidado pra fita ficar certinha. Agora, a gente volta aqui, ó. Passa por trás pra fazer o nozinho no pezinho. Pra dar aquele charme. E agora, só vir aqui na parte de cima. E descer fazendo as três voltinhas. Ó. Uma. Duas. Na nossa segunda volta, a fitinha é embutida aqui por trás, ó. Tá vendo? Já fechou. Aí, agora a gente já vai subir novamente. Três voltinhas aqui, ó. Pra fazer o próximo coraçãozinho, ó. Tá vendo? Agora, só... Seguir esse padrão, ó. Tá vendo? Agora, é só vir aqui no meio. Novamente, ó. Vou lá na parte de cima. Volto aqui, ó. Ajeito. Mais uma vez, ó. Pensa nas capas de almofada maravilhosa que fica, tá? Fazendo no tecido oxfoc. É um tecido leve, né? Pra lavar também. Não desbota. E tem cores incríveis, né? Ó. Agora, é só vir aqui por trás novamente, ó. Faz um nozinho. E volta do lado. Seguindo o mesmo padrão aí, de descer aqui, três voltinhas pra fechar, ó. E passa aqui por trás, ó. E vai ficando dessa forma, ó. Eu vou adiantar aqui e já vou voltar com essa carreira finalizada pra vocês verem. Prontinho, amores. Já voltei. Terminei o nosso trabalho. Ficou assim, ó. Nessa faixinha aqui de 46 centímetros, né? 45. Coube cinco coraçõezinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E ficou muito linda. Como eu falei aí, vocês podem fazer aí no tecido de oxfoc. Pode fazer... É... É... Boa aula! Boa aula! Boa aula! Boa aula! Boa aula!